Tem que declarar no imposto de renda, não é um bicho de sete cabeças, mas também não é tão fácil. E outra coisa que eu queria que você explicasse é sobre o fundo imobiliário, como ele funciona em termos práticos. Se a gente for pensar em um fundo de investimento no geral, imagine um condomínio de investidores. Esse condomínio se reúne, ele junta recursos, ele dá para uma gestora, vai ter um responsável por alocar aqueles recursos. Isso é um fundo de investimento. Vai ter um auditor para ver se está tudo acontecendo bem, vai ter um administrador, os recursos ficam em um banco. Então, essa é a figura de um fundo de investimento. E no fundo de investimento imobiliário, que é conhecido pela sigla FII, você tem a mesma coisa, só que voltada para a parte dos imóveis, ou construção ou exploração de imóveis. Só que esse fundo tem algumas características diferentes de outros fundos. Você pega um fundo de ações, por exemplo, que tem a finalidade de comprar participação em empresas que são negociadas em bolsa. Tem que fazer isso aí com 67% do patrimônio do fundo e queriam aumentar para 75%. Até que eu vi que se aumentou ou não. Mas enfim, maior parte do dinheiro você vai investir em ações. E essas empresas pagam dividendos, mas o dinheiro fica dentro do fundo para ser reinvestido em mais ações. O fundo não distribui o que ele tem de dividendo, que é uma partezinha do lucro que vai para o investidor. No fundo de investimento imobiliário, é o oposto. Tudo que os fundos geram de renda, imagina um fundo que tem shoppings no portfólio. Aí os lojistas pagam aluguel para o shopping. Ele pega esse dinheiro e 95% dele tem que ir para os investidores. Então é uma maneira que você tem hoje de fazer algo que o brasileiro gosta muito, que é investir em imóvel. O que é um reflexo de duas coisas. Primeiro que o mercado imobiliário é bom. Nos Estados Unidos é um dos mais lucrativos do mundo. E aqui no Brasil, como a gente tem um histórico de inflação muito grande, era uma forma de se proteger, comprar terra. Porque o preço acompanharia um pouco a inflação. Então você consegue investir em imóveis, só que de uma forma muito diferente da tradicional. Porque comprar um imóvel não é barato. Tanto que a maior parte das pessoas faz o quê? Financiamento. E aí você aloca um dinheiro que você não tem, assume uma dívida gigantesca, em um único empreendimento, que é aquele imóvel. E se aquilo tem um problema? E se de repente você está morando naquele imóvel, mas a vizinhança passa a ficar muito ruim? Ele desvaloriza e todo o seu patrimônio está lá. Fundo imobiliário não. Você abre um bar ou uma igreja do lado, e não porque esteja falando mal de qualquer uma das duas coisas, mas abriu, a gente sabe, o valor do imóvel automaticamente diminui. E aí de repente você fez uma puta casa legal, o terreno é bom, mas você não consegue alugar, não consegue vender, porque ninguém quer morar do lado, porque faz muito barulho, muita bagunça. Exatamente. O fundo imobiliário, e se for vender, não vai vender rápido, porque é pouco líquido. Não, e vai ter que diminuir o valor. Exatamente. Fundo imobiliário não. Além dessa vantagem de você ter uma renda mensal entrando no seu bolso, que é isenta de imposto de renda, e pensando, vamos supor, você comprou um imóvel de 500 mil, você tem 500 mil para investir em fundo imobiliário, comparando os dois. Um imóvel de 500 mil é um único ativo. Com 500 mil você pode comprar participação em todos os fundos imobiliários da Bolsa do Brasil. Que por mês vai te render quanto? Não entendi. Que por mês vai te render quanto? Pois é. Ele deve render até mais do que o imóvel, que depende. Mas rende bem, né? Vamos botar aquele renda a mesma coisa. Tá. Só que aqui você paga imposto de renda. Você pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Tem o trabalho de lidar com o inquilino diretamente. É você que tem que fazer isso. Ou você contrata alguém, mas já perde mais dinheiro por conta disso. Aqui você ganha o dinheiro isento de imposto de renda, e você em si só tem o trabalho de entender se você vai continuar sendo dono daqueles imóveis, ou se vale a pena vender alguns para comprar outros. Sim. Então todo o trabalho é terceirizado, você consegue diversificar o seu patrimônio, e consegue ser dono de tipos de imóveis que pessoas comuns não conseguem. Ou você conhece alguém que é dono de um shopping, sem ser por fundo imobiliário. Hoje em dia eu até conheço, mas é o cara que é bilionário. Sim, sim, sim. Dono de hospital, dono de faculdade, dono de fazenda. Aqui você pode ser dono de partes de todos esses imóveis, e construir um patrimônio muito diversificado. Teve um cara que escreveu aqui que pega o dinheiro do fundo imobiliário e investe em Bitcoin. É uma boa, eu acho, né? Lógico que tem que ver as proporções da carteira dele, né? Para não ter nem muito, nem pouco. Mas eu acho interessante. Tem um viajante que diz que, ele está assistindo a gente da Argentina, e diz que os imóveis por lá são dolarizados. Pois é, porque ninguém mais negocia imóvel em peso, porque muda todo dia. Na verdade, a maioria dos negócios lá são feitos em dólar. Não negocia muito em peso. Aqui no Brasil já tivemos também.